Então, basicamente, antes de eu falar das laringites agudas e tudo, a gente vai falar da síndrome do Krupp, que é o que a literatura recomenda. Quando você vai ler Krupp, síndrome do Krupp, laringite, fica um pouco confuso, tá? Da gente saber o que é, mas assim, não tem muita diferença não. Lembra que síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, né? Então, o que vai abranger a síndrome do Krupp? Então, tem uma variedade de doenças, não é só o Krupp viral, são várias doenças que vão acometer a região anatômica da região glótica, subglótica, e vão resultar em o que clinicamente? O paciente vai ter um estridor inspiratório, a gente vai ter um vídeo para vocês ouvirem o barulho, o ruído, ok? Tosse ladrante, também temos um áudio aqui, e rouquidão. É basicamente esses três sintomas, tá? Esses três sinais e sintomas. Então, se você vê isso aí no seu paciente, você fala que ele tem uma síndrome do Krupp. Qual que é a etiologia? Aí a gente vai conversar, tá? Mas basicamente é esse acometimento aqui da região glótica, que é ali onde está a nossa corda vocal, e região subglótica, tá certo? Podemos ter síndrome do Krupp também com acometimento supraglótico? Podemos também. Pode ter acometimento da região como um todo? Sim. Aí os sinais e os sintomas vão mostrar para a gente, e a gente vai falando ao longo dessa aula como eu diferencio de cada um, tá certo? Esses sintomas surgem por conta de uma inflamação ali da laringe e da via aérea subglótica, tá? E a síndrome do Krupp é a causa mais comum de obsessão de via aérea glótica e subglótica, ok? Então lembrar que também a gente não tem só quadros infecciosos, a gente pode ter opção por corpo estranho, entre outras causas, tá bom? Eu quero muito que vocês me falem, pessoal, do YouTube, se vocês vão ouvir esse áudio, tá? Porque às vezes a configuração, ela dá uma travada e eu tenho que arrumar. Aqui é um áudio de uma tosse ladrante. Então preste atenção qual que é a característica da tosse, existem vários tipos de tosse ladrante aqui, pra vocês entenderem, é... ouviu essa tosse, gente? Não esquece, é isso aí. Aqui no Brasil a gente fala tosse de cachorro, tosse ladrante. Na literatura americana eles falam tosse de foca. Eu não sei, porque eu nunca vi foca tossir. Então, continua pra nós tosse de cachorro, tá bom? Bora lá. Vocês estão ouvindo o pessoal do YouTube? Tá dando pra vocês ouvirem. YouTube? Quem tiver no Insta, gente, e quiser ouvir, é lá no YouTube, tá? Lá no YouTube tem. Vocês ouviram, pessoas? A tosse? Ouviu? Ai, que maravilha. Tá ótimo, Rodrigo. Vou botar de novo, tá? Tá? Certo? Vocês veem que tem uma tosse, a segunda tosse, que ela tem até um estridorzinho junto, né? Que ele fica assim... Ele tosse... Ó, essa aqui. Você vê que ele tosse, tosse, essa tosse de cachorro, uma tosse carregada, e depois ela faz um estridor, tá bom? Então, essa é a nossa tosse de cachorro, como diz o Cuiabano. Cuiabano fala assim, cachorro, tá? Tossa de cachorro... Cuiabano fala assim, cachorro, tá?